Salve rapaziada, aqui é o Hazuki, tigra-tigra-tigra-tica, você já sabe o que eu vou fazer né, vídeo rapidinho mostrando um veículo aqui A linha de cima eu já fechei, agora faltam poucos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, falta um monte Vamos pegar aqui o transporte caçador, que é muito louco hein, ó Caraca, meuzão, sobe aí mano, tipo pedribina agora Cadê a buzina? A buzina nem é buzina de caminhão, caramba Olha que legal o caminhãozinho Bah, que sucesso velho Excelente, excelente Nossa, gostei demais Bom, se você já é assinante do canal, já tá acostumado né, uma vez por dia aí Temos vídeos assim rapidinhos, só mostrando personagens e veículos que ficaram para desbloquear Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no canal, que não é só isso né, não é só videozinhos curtinhos assim Tem muito vídeo legal lá, mostrando todos os detalhes do jogo Jurassic World e de outros jogos da franquia do Lego aí, entendeu? Tem Lego Marvel, tem Lego Batman, eu tô adorando dirigir esse caminhão Tem Batman, tem Lego Movie, tem Gragatica Tem de tudo viu Tem Hobbit, Senhor dos Anéis Olha o barulhinho do caminhão Legal Bacana Bom Vamos ficar aqui dando um rolê de caminhão No próximo vídeo voltaremos com mais desbloqueios sem limites Aqui No Jurassic World Tchau, tchau rapaziada Até o próximo vídeo BAM 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 Tchau Tchau Tchau.